Bora ali fazer umas comprinhas em Letém, na Guiana Inglesa. Letém é uma cidade pacata, da Guiana Inglesa, onde muitos brasileiros vão para fazer compras. Nas lojas encontramos de tudo um, pouco, garrafas térmicas, copos, drones, mochilas, etc. As siglas são referentes aos valores, em reais, R, e dólares guianenses G. Música 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 Música